Maloca Maloca Ha Digue Brasilista Sports Records Salve Drake Produz Compilado A favela que inicia todo um contexto Do primeiro ao último que seja desde o berço A excelência do supremo Adorador Que assim seja Deus A favela que inicia todo um contexto Do primeiro ao último que seja desde o berço A excelência do supremo Adorador Que assim seja Deus A favela que inicia todo um contexto Que seja desde o berço Adorador Que assim seja Deus A maloca toma conta quem mandar nesse bagulho É nóis vagabundo É nóis vagabundo A maloca toma conta não tem quantos bicos sujos É nóis vagabundo É nóis vagabundo A maloca toma conta quem mandar nesse bagulho É nóis vagabundo É nóis vagabundo A maloca toma conta não tem quantos bicos sujos É nóis vagabundo É nóis vagabundo Constantemente estou sendo montado por Deus Sou contra essa mesmice que se estabeleceu Proclamação Pega a bandeira diz de volta a arena Muitos tentam me calar Minhas atitudes suspeitas O estilo é maloca Um clássico em Chile Pra poucos Que veste a camisa E grita pro povo Liberdade de expressão Aqui é o bico Eu te mato fazendo Juiz o nome mesmo que eu seja censurado Mas mano diz Quem manda aqui somos nós A ordem revogável Não adianta calar nossa voz Nossa linhagem foi criada entre os becos Minha mãe me viu crescer num estilo maloqueiro Na escola um estrangeiro Linguagem acerta ligado As calças sem cinto Esse não nega Favelado Geração de escravo Descendente de africano Com a história de um povo Que sofreu por vários anos O tempo passa dessa forma O meu povo se criou Em meia guerra Observando a bachada Enquanto o tempo passou Hoje é livre das algemas Esperamos a nossa vez E essa voz hoje é a cena Da maloca toma conta Quem manda nesse bagulho É nós vagabundo Da maloca toma conta Não tem boi pros bicos sujos É nós vagabundo Da maloca toma conta Quem manda nesse bagulho É nós vagabundo Da maloca toma conta É sem boi pros bicos sujos É nós vagabundo Versos imperfeito Que me faz ver o fim mapeado como uma cicatriz Angústia pulsando tipo infeccionado Se debatendo angustiado, calado, não está selado Cuidado com quem tá do seu lado Pode ser, talvez, então quase vai Na luta da adrenalina vai e faz Quem viveu sabe como é que é Entre vários catadores só ficar de pé Andar na sombra não fica à toa Com o olho de águia preparado de boa A procura de vítima que não tem perdão Juiz e o promotor na mira dos irmãos A maloca toma conta, é nós quem manda no bagulho Big na voz, tamo junto vagabundo A maloca toma conta, quem manda nesse bagulho É nós vagabundo, é nós vagabundo A maloca toma conta, não tem boi pros bicos sujos É nós vagabundo, é nós vagabundo A maloca toma conta, quem manda nesse bagulho É nós vagabundo, é nós vagabundo A maloca toma conta, é seu boi pros bicos sujos É nós vagabundo, é nós vagabundo Não vai me desanimar, não vai lutar Não vai, não vai, não vai, não vai vir pra lutar Essa guerra, tô chegando pra ficar Não vai, não vai, não, vai PK Não vai, não, vai, não, vai vir pra lutar Essa guerra tô chegando pra ficar O inimigo não vai me desanimar Não vai, não vai, não vai vir pra lutar Essa guerra tô chegando pra ficar O inimigo não vai me desanimar, não Não vai, não vai, não vai A favela inicia todo um contexto Do primeiro ao último, seja desde o berço A excelência do supremo, adorador É que você seja Deus A favela inicia todo um contexto Que seja desde o berço Adorador Tamo junto vagabundo, vai lá pra tomar conta Big na voz, Brasilice, Piscopos e Records Produz music, é nóis Na facção, na vida é família A favela inicia todo um contexto Do primeiro ao último, seja desde o berço A excelência do supremo, adorador E assim seja Deus Maloca, 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 maloca